Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui com a caravana da Laís e do Lourenço. A caravana é da mamãe, você faz parte da caravana. Gente, hoje é sabadão, marido trabalhando e os meninos querem ir onde? Na vovô Márcia! Na vovô Márcia que nós vamos? Na vovô Márcia! Vocês querem ir na vovô Márcia? Eu vou deixar vocês lá. Calde! Mas a gente vai na vovô Márcia também, né? É, meu filho. Já estamos indo lá na minha mãe, ela chamou nós para ir lá tomar café. E aí, como vocês sabem, a gente vai para tomar um cafezinho e fica o din-tirim. E biscoito! Estou levando algumas coisas aqui para esses meninos comerem também. Aí leva coisa para a gente fazer. E por aí vai, gente. E aí eu vou compartilhando um pouco com vocês. Deixa o like e bora para o vídeo. Geralmente, a minha mãe deixa essa porta fechada, mas hoje eu cheguei, já encontrei ela aberta. Já vou entrar por aqui. A gente vai entrando pelos fundos. Ai, que maravilha, hein? Cadê o povo? Gente, como é que ele invade a minha casa assim? Eu já tinha entrado, gente, colocado uns negócios aqui, ó. Ei, gente. Tudo bem com vocês? Pois é. A Laísa chegou aqui e falou assim, mãe, tem que enfiar essa porta. Está aberta? Nunca está aberta. Gente, eu abro a porta, sim. Só que eu não deixo a porta o dia inteiro aberta, porque bicho, né, gente, entra. Então eu falei assim, eu abro, deixo entrar o ar. Depois fecho. Vou lá e fecho. Porque eu e o João ficamos muito pelo quintal. Pros fundos, né? Aqui pros fundos. Deixar a porta aberta? Não, não dá. Aí eu fico cismada, aí eu fecho. Tem dia que eu tô cismada, gente, que eu olho debaixo das camas, olho debaixo de tudo, com a lanterna do celular, pra mim não ver se tem um bichinho aí dentro. E aqui é raro encontrar alguma coisa, né? Não acha nada. Nunca entra nada. É só lagartixa, né? A taruíra, lagartixa, que o povo conhece aí. Mas não mais nada, barata, uma vez ou outra, rato, né? De vez em quando também tem. Mas outros bichos peçonhentos, esses perigosos, cobra, escorpião, esses negócios, a gente nunca viu, não. Cobra eu já vi aqui uma vez só e tem muito tempo atrás. Aí, tem o quê? 20 anos que vocês moram aqui? Deve ser elas que veem a gente, não? É, mesmo. E eu fico assim, de fato. Graças a Deus que não veem. As vezes não tô mexendo no quintal, ou no jardim, ou até mesmo, pronto. Deve ter um tanto zoinho de cobra que eu tô vendo. Não tô vendo as, não. Tá igual o dia que eu falei com a montanha lá, com a Ender. Ele sabe, eu tô assim, nossa, aí um lugar que a gente passa é pro mato puro, né? É, lá. Eu tô assim, ai, ai, ainda que deve ter cobra, né? Ele tá assim, ah, deve ter mesmo. Em vez de me acalmar, não. Não, não tem. Não, deve ter mesmo. Eu, ai, meu Deus, saí correndo. Mas cobra tem, gente. É igual lá embaixo. Lá embaixo a gente tem o poço com os peixes lá. Não vê, né? Com certeza. Mas deve ter. Mas a gente nunca viu. Eu desço pra lá com bota, com calça, né? Que a gente vai capinar e tudo. Mas a gente nunca vê. E também, gente, é o habitat delas. É. Lá é o habitat delas. Essas ficam pra lá, nós ficam pra cá. Então, se a gente tem que respeitar elas, elas respeitarem as pessoas. Mas se eu ver, eu corra a léguas misericórdia. Gente, quem mora na roça, vai me entender aí, ó. Tem muitas meninas aí de canal, né? Igual ali. Que moram no interior, né? Do Rio de Janeiro. Outras pessoas aí que eu sigo, que moram em roça. A gente sabe que existem esses bichos lá. Só que a gente não mexe com eles, não mexe com a gente. É. Entendeu? Agora, se por acaso a gente achar uma, né? É diferente. Mas a gente nunca vê, não. É. Nunca vê, não. Então, eu deixo sem cisma lá pra baixo. E mexo, né? As coisas... Olha esse amor. Olha esse amor, gente. Olha a sainha, gente. Ela fica o tempo todo assim, correndo pro lado. Que sainha mais bonita. Hoje veio de sainha. Gente, mas é um grudinho que a vovó nunca viu uma coisa dessa. Ela chega e fica, vovó, olha aquele encolo. Ama, nunca vi. É, amor? Dá beijo em vovó. Essa também é o único grudinho meu. Porque esses dois aqui, ó. Essa é o pai. Tudo é o pai dela. Esse também é tudo é o pai. Agora, essa é a única. Tinha que ter uma, né? Essa aqui fica uma beijação. É muito curiosa essa. Aí ela fica, mamãe minha. Aí me beija. E fica, mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe é minha. Mamãe. É minha. Mamãe? É, mamãe. Minha, minha, minha. Vovó? É. Eu sei, não. Vovó minha. De quem que é a mamãe? De quem que é a mamãe? Mamãe. Mamãe minha. Mamãe minha. Meu pai já tá aprontando aqui de novo, gente. Já resolveu mudar essa parede de novo. É, ué. Mudar de novo. Isso que fica um tempo e depois a gente muda. Eles enjoam e estão assim, ah, vamos trocar isso aqui. Aí ela vai trocando, ó. Pintou ela de lisa. Meu pai já tá fazendo outra arte ali, ó. Aí eu tô fazendo aqui depois de pronta e... Vamos ver quem que mostra, né? Vamos ver quem vai chegar pra mostrar. Quem vem primeiro pra mostrar. Quem chegar primeiro mostra. Ficou linda essa, né? Inclusive as meninas já mostraram aí, ó. É. Né? Aí agora tem que fazer outra pra combinar com ela. Essa aqui. É a arte da paciência. Porque aqui, ó. Olha, imagina fazer isso aqui na parede todinha. Nosso Deus. Mas meu pai tem muita paciência. Depois disso aqui, do jeito que tá aqui, eu tenho que vir fazendo os detalhes aqui pra dar... Nossa. É, pra ficar tipo um 3D, né? 3D. Nossa. Isso aqui tá longe ainda. Isso aqui... Eita, começou agora. Mas o João, gente, ele tem muita paciência. Ele tem muito. Eu fiz pra ele mesmo. Eu fico sem paciência, só de olhar e fazer. Aqui, e outra coisa. Enquanto ele pinta aqui fora, eu tava pintando lá dentro. Inclusive, gente, quero mandar um alô aí pra menina lá da casa de tinta, que eu comprei tinta com ela. E ela é aqui no canal. A mãe vai sempre lá agora. O nome dela é Priscila. E eu falei pra ela que enquanto o João pinta aqui fora, eu pinto lá dentro. E a gente comprou, foi muita tinta na mão dela lá. E eu tava lá dentro renovando a parede do meu quarto, renovando a parede da cozinha. Já pintei minhas portas, já envermizei as portas dos quartos também. E nós, é assim, ele inspira de cá, eu inspiro de lá. E vou cuidando de alguns detalhes lá dentro também. Daqui a pouco o Cis me troca essa também. Já trocou aqui? Já trocou? Não, ele já falou. Vai trocar? Vou trocar a... Fica na mesma cor. Aquela que eu pintei com essa aqui, né? Vou tirar aqui lá, vou mudar também. Aí, ó. E ele ama fazer esse serviço, né? Uma distração. Ele ama e eu amo isso nele. É, porque aí vai sempre tendo cuidadinho as paredes, pintadinho. Inclusive, o povo tá perguntando qual que é o segredo desse fogão vermelhinho desse jeito. Esse segredo desse fogão vermelhinho é amor, gente. Minha mãe, qualquer sujeirinha vai lá, limpa, passa uma tintinha. Ainda hoje eu tava limpando, e eu falei, João, esse fogão aqui, tô precisando dar uma lixadinha nele e dar uma renovada. Mas, gente, eu comprei uma tinta, claro que ele é... Eu passei nele, é... Como é que fala, João? Xadrez. É o xadrez, né? No início, quando é... É, foi no início o xadrez. Eu passei o xadrez, né? No início, que o João fez e tudo. Porque ele não era lisinho assim, não. De tanto que você passar, ele fica lisinho. E agora eu achei uma tinta, a base de água, gente. Lá onde essa menina que trabalha lá, ela me ofereceu essa tinta, pediu pra me experimentar, eu experimentei, e a tinta deu certo. Essa tinta é a base de água, então você pode lavar o fogão, você pode limpar o fogão, que a tinta não sai. Aí. E eu gosto do fogão, é assim, gente. É vermelhinho e limpinho. Se eu fizer comida e ele sujar um pouquinho, eu tô limpando. É, o tempo todo limpando, né? Não deixa o fogão ficar preto de jeito nenhum. Eu gosto demais. Nossa. O que eu vou fazer com esse fogão? Eu vou... É... Eu vou dar renovada, né? Eu vou seguir... Tirar a massa toda. Que a gente sempre tira a tinta, né? Ele vai descascar ele. Vou tirar o reboco dele, deixar no tijolo e fazer de novo. Não, lá vem meu pai caça. Sai tudo essas rachadinhas, né? Ah, é porque... Mas nem dá pra ver aqui. Nem dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. Aquela pequinha que dá, por causa de... Só se chegar pertinho mesmo. Mas aqui, todo mundo fica encantado com esse fogão, viu? E quem fez esse fogão? Uai. Sou o Jão. Foi a inspiração de quem? Vamos lá. Tirar essa cozinha aqui e tudo foi o que fez. Foi meu pai que fez ela toda, gente. Debaixo, lá. É. Isso, aonde a gente morava lá, né? Isso. Até aqui em cima. É, a gente que fez. Depois lá, ele fez a fundação, né? Depois as outras coisas. Foi meu tio que foi fazendo lá pra gente morar. Adaptou lá. Mas aqui, ó, tinha um murinho, né? E não tinha essa parte aqui, não. Era mato. É, igual era ali, ó. Mato. Pé de das coisas. Pé de goiaba, terra. E o pai foi fazendo aos pouquinhos aí, ó. Virou a cozinha da dona Cráudia. A cozinha é a cozinha mais frequentada, gente. Porque a nossa fica é aqui. É. Lá pra dentro, lá fica até limpa. Ih, fica limpinho. Não, só fica aqui fora. Só fica aqui fora. Fica falando demais. Tem coisa melhor. Se eu soubesse que era assim, tinha feito há mais tempo. Não é. Agora, depois a gente quer comprar um mesão pra caber todo mundo aqui, ó. Eu tô de hoje já no mesão aqui, um mesão pra caber todo mundo. Ninguém quer ir em pé e nem sentar pra lá, não. É. Família grande, né? Tomou um cafezinho básico. Ih, minha mãe tá aqui esperando, eu tô aqui conversa e nós quer tomar o café agora. Esse cafezinho hoje tem muita coisa, não, mas tem muita prosa, tem muita conversa. Ah, tá bom demais. Só tiver um café e um pão, já tá ótimo aí, ó. É o que tem. Pãozinho caseiro, inclusive, dona Cráudia fez ontem. Orelhinho, que o senhor gosta assim. É, tá bonito ele. É. Ó, o pai, esse ficou bom. E eu... O pai não gosta nada de branco, nem bolo, nem pão, nada branco. Nossa, não. Tá assim, ó. Bem... Bem coradinho. Bem coradinho. Inclusive, ontem eu liguei pra Laís, Laís, eu vou levar pão pra você. Aí eu falei, ah, não vou levar não, o que o senhor gosta é clarinho. E acabei que eu levei um pedaço lá pra ela. Nossa, uma delícia, ainda comi dois pedaços. A gente gosta assim, moreninho. Ué, ainda acabou com tudo, tem um pedacinho assim só lá em casa, ó. Ué, ainda comeu tudo. Pois é, tá vendo? Assim que é bom. Os menininhos que gostam de um quintal da vovó, ó. Já vem todo mundo pra cá e eu tenho que vir com eles também pra ficar de olho, né? E a minha mãe também vai aproveitar pra apanhar a acerola. Diz ela que o pé tá carregadinho de acerola. Laís, olha aqui a minha rosa, que coisa mais linda, gente. Minha mãe fica com uma chocaria que essas flores... Olha o cacho dessa rosa, que trem mais linda. Ó, que linda. Isso aqui, gente, se cortar aqui, pôr numa jarra, já é um orgulho, olha. Vira um arranjo. Que trem mais linda, olha. Que linda. Ó, gente, olha o vermelho dessa rosa, que trem mais linda. É. Hum, ó o cheiro, Laís. Que cheiro mais gostoso. Olha. Gente, quem lembra aí da adália, olha. Eu tenho essa adália aqui, ó. Acho que é a adália mesmo que chama. Tem espinho. Tem espinho. É, tem espinho. Essa adália aqui, ó, gente, é antiga, é do tempo da minha mãe, eu falo assim, né? Eu gostava dela. Ó, uma batatinha que você planta e acabou. Você tem ela todo ano. Aí. Ó, na época de... Aquela ali é o quê? Ah, essa aqui eu não sei o nome. Não, essa florzinha aí de trás. Essa aqui é dessa aqui, ó. Ah, tá. Eu não sei o nome dela, não. Olha que bonitinha também. Olha, olha, olha. Que trem mais linda essa florzinha. É bonitinha assim. Essas aqui eu amo, essas você... Mostra essas aqui pra ela. Olha que trem mais linda. Ai, que linda. Não vi ela. Não passei do lado, não vi. Gente, não sei se é coração do lado. Como é que chama esse negócio? Coração magoa. Eu esqueci. Aqui tem outro tipo aqui, ó. Aqui. Lá no condomíniozinho que eu moro tem delas lá espalhadas. Gente, que trem mais linda esse trem. Tem, ó. Eu até olhei lá pra me pegar uma mudinha. É, vou pegar lá. Olha aqui, gente. Tem mais... Sérgio não linda. Da onde que surgiu essa cor rosa nessa flor, gente? É Deus. É mesmo. Que perfeição que Deus, né? Faz as coisas. Olha isso. Nossa, você vê verde em volta e rosa no meio. O João, gente, ele é artista. Ele pinta quadro. Ele pinta tudo. Ele é pintor, né? É profissional. Ele falou assim, que ele nunca pintaria um negócio tão perfeito igual ele. Pois é. Porque é Deus, né? Deus é maravilhoso demais. Aí eu fico aqui olhando minha planta. Olha o tanto de mamão também. Olha isso. Mamão tem é muito. Tanto de mamão, gente. Nossa, tem um outro pé ali, gente, que tá carregado. Quem planta, me entende aí, sabe o que eu tô falando. Quem planta, o prazer é de ver as coisas. Não é tanto colher e comer. É ver produzindo, gente. É lindo demais, não? Gente, olha o meu quiabo. Ontem eu fiz uma colheita boa de quiabo. Hoje já não tem assim não, mas tá crescendo. Quiabo é uma coisa que você planta, gente. Você colhe o tempo todo. Olha lá. Ali já tem uns grandinhos. O Aenda que ama quiabo. E aqui, ó, o giló também, ó. Ah, gilózinho, que bonito. E é gostoso, né? Giló com quiabo. Aqui, gostoso demais, ó. Aí eu já venho aqui, colho o quiabo, colho o giló e faço junto. E olha o tanto de hortelã. Esses dias eu tava precisando de hortelã. Eu falei, ô mãe, será que você tem hortelã, hein? Aí. É a mãe que mais tem hortelã. Aqui, gente, capim-cidreira, faço chazinho direto. Até aqui, ó, rodado aqui, porque eu pego pra fazer chazinho. Aí lá, esse que se quiser. Tem gente que fala, acho que é capim-santo, né? Cada lugar de um jeito. Aqui a gente conhece como capim-cidreira. É. É bom chá disso. É. Meu açafrão, falei com o João, ele é mesmo, ó. Vou colher muito açafrão esse ano aqui. É mesmo, ó. Esse aqui deve ter um tanto de batata aí debaixo. Açafrão é o seguinte, gente. Plantou uma vez, você não fica sem ele, não. Sempre quando você arranca, fica uma batatinha lá e ele nasce de novo. Ó, bom demais. Cebolinha também tá cheia. É cebola ou cebolinha? É cebolinha. Ah. Cebolinha. Aqui é cenoura, Lais, ó. Gente, até cenoura agora, minha mãe já plantou. Ai, que lindo. Ih, será que se puxar não dá? Não tem não, ainda não? Não tem não. É gostoso quando arranca assim, vem aquela cenourona, né? Quando eu só colher, eu quero que os netinhos vêm aqui pra escolher, porque é bonitinho demais. Nossa, é gostoso. Eu lembro que lá no sorozino, lá, o pai da Fátima, nós arrancavamos assim, ó, e já comia na hora cenoura, doceira. Não, bom demais. Aí, ó, assim, ano, vou ter cenoura aí. Plantei. E aqui do lado aqui, ó, já plantei outras que daqui a pouco começam também tudo assim. Aí, a hora que eu estiver colhendo essa aqui, daqui a pouco, tem outras. Olha o peito. As folhas estão tão altas que eu tô assim, deve ter cenoura, Jair. Dá vontade de comer, não, a cenoura, quando ela começa a ficar boa, as folhas começam a ficar amarelas, começam a amarelar, começam a murchar, sabe? Mas não tem não, dá até dó se eu for arrancar uma aqui. Dá até dó. Arranca não, deixa ela. Já tem raizinha, eu tô sentindo ela aqui. Vamos esperar, né, gente, ela ficar mais adulta. Ficar adulta. Adulta. As acerolas aí, gente, ó. As acerolas tá aí, gente. Vermelhinha. Nossa, é ação bonita, por causa que choveu muito. Quando chove muito, olha que pena que tá bonita. Nossa, olha só. Aqui, ó. Ah, é. Olha que linda. Gente, plantou um pé de acerolas, você não fica sem mais, não. Não pode dar uma chuvinha que ela já dá um monte de... Então, um tanto de verde também pra amadurecer. Não, tá cheio de verde. Falei que a Laís, pra ela filmar a acerola, vai ter que ir debaixo do pé. Ah, o outro querendo pegar a acerola. Ai, pegou mesmo, mostra aqui. Mostra aqui. Ih, pegou. Sua avó foi levar a Larissa ali. Peguei, mamãe. Pegou. Deixa eu ver se tem mais. Tá lá debaixo. Nossa. Não dá nem pra mostrar pra vocês direito, não. Mas tem tantas. Tem muita, muita, muita. Lá, ó. Ali, ó, tem. Ele todo feliz porque conseguiu apanhar. Gente, eu peguei cerola. Tá se achando que apanhou três acerolas. Tadinho. Vai lá ajudar a vovó a apanhar mais. Cuidado. Tá muito é no... Tem mais é verde, né, mamãe? No alto também, gente? É, bem no alto. Tem muito no alto. Aí eu consegui apanhar umas aqui. Olha como é que essa tá bonita. Vovó! Aí, ó. Põe aí. Eu quero mais. Tá no alto, filho. Você não dá conta, não. Tá no alto. Depois eu tenho que pôr escada e eu mesmo subir lá. Aqui embaixo tem muito é verde. Tem muito verde. Daqui a pouco tá madurinha. Eu gosto de vestir uma calça com a camisa de uma comprida pra não ficar apanicando. Aqui, daqui a gente vê o lago. Mas tá arroiado de acerola, gente. Porém, essa tá amadurecendo aos poucos. É. Daqui a pouco, gente, você não aguenta nem colher. Porque de tanto que carrega. Pra cá, ó, mais pé de quiabo. Gente, olha esse pé de quiabo. Ele tá enorme. Olha o alto. Esse quiabo é diferente. Gente, é um que ele dá vários pontinhos. Aham. E aqui, gente, de um pé de quiabo nasceu um, dois, três, quatro pés. Ó. Aqui, todos eles produzindo, olha. Aqui. A flor dele é bonita, né? Deu umas gaias. Olha que flor mais maravilhosa. Olha isso. Olha aquele pé de mamão ali lá. Esse riqueiro. Mais um pé de mamão. Gente, aqui tem mamão demais. Olha. Olha que tem mais lindo. Olha esse. No, tá carregadinho também. Tá carregadinho. É da mesma qualidade do outro? Mesma qualidade do outro. Olha que lindo. Nossa, gente, que lindo. Eu tô achando... E lá, ó o tanto que tem lá em cima pra sair. Eu tô achando que esse aí é formoso, viu? É, que ele tá mais compridinho. Tá mais compridinho. Eu acho que é o formoso. O de lá é outra qualidade. É o papai, é não, né? Não, não é o papai, é não. Também não sei o nome, não. Muitos, muitos... Muitos nomes. Olha que bonito esse meu irmão. É, o nó tá lindo. Altão, olha. Maravilhoso. Eu fico só... Passando o muro. Fico só admirando. Daqui a pouco nós vamos postar no vídeo aí uns doces de mamão. Porque tá indo muito mamão. É gostoso de fazer ele refogadinho também, né? É, refogadinho é bom. Minha tia já chegou aqui também. Acabou levando algumas coisinhas. Todo mundo que vem leva alguma coisa, né, mãe? Gente, a minha irmã, ela tem em casa aqui na roça também, né? Aí nós estamos bem gravando ali as acerolas. Ela chama. Claudio, você tem limão? Você tem couve? Eu, Claudio, o que é que você tem? Hortelã. 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 Levou muda de mamão. De mamão, é. Porque ela liga pra mim. Você tem muda de quê? Vamos lá pra ser muda de mamão. E muda de mamão nessa época tem muita gente. Aí ela leva e planta tudo lá na roça, na casa dela. Daqui ela leva e planta lá. Daqui a pouco eu vou pra lá pra colher, gente. É assim, né, gente? Um ajudando o outro, né? É. E ela tá formando a casinha dela aqui na roça. Eu fico muito feliz que ela tá já quase mudando pra cá. Aí eu tô só incentivando, né? É, vai mudar mesmo? Vai mudar mesmo. Tá esperando o rapaz dela que ele tá trabalhando e tá estudando, né? A hora que ele finalizar os estudos, aí ele... Vem porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Assim, mais fácil ele ir lá, né? Pra estudar, pra outras coisas. Mais fácil pra ela ficar morando lá por enquanto, pra ele estudar e trabalhar, né? Mas aqui, gente, a Laís tá filmando aqui. Toda hora a gente para, porque os meninos chamam. Nossa, viu? Aí a minha irmã chega. Daí, pô, que você tem que prestar atenção em outras coisas, que os meninos estão mexendo com coisas no perigo ali. É. E a Lé tá me ligando aqui, ó. Tá me caçando. É, daqui a pouco nós temos mais gente com nós aqui. Já tá me caçando a Lé. Ô, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, gente. Quando vem uma pra cá, todo mundo quer vir. É bom, é assim, gente. Família reunida. Eu gosto demais. Eu fui criada no meio de nove irmãos, gente. Nós somos dez na minha família. E é tudo unido. Então, a casa tudo cheia. Nós somos tudo unidos, graças a Deus. A gente ama, gente, essa muvuca, esse tanto de gente. A gente gosta da muvuca, gente. E fazendo as coisas. E outra coisa, eu não acho ruim de jeito nenhum a minha casa cheia. Minha mãe chama nós. De jeito nenhum. Ela chama direto. O dia que passa, assim, mais ou menos uns dois, três dias, se eu não aparecer ninguém, eu tô procurando elas. Vem, gente. Se o meu filho morasse aqui também, eu lhe chamar a mesma coisa. É, ele mora longe. Mas ele mora mais distante, trabalha também, né, gente? Então, é todo dia que ele pode estar vindo. Mas é isso, gente. Ela deve ter me chamado lá do muro e eu não respondi. Aí tá me ligando, me caçando. É. Daqui a pouco chega aqui. Minha mãe tá chamando pra ir lá embaixo, ó. Olha o caminho aqui, que bonito. Chamou nós pra... Chamou eu, né, pra ir lá embaixo. Porque é mostrar as plantações dela. Porque eu lá embaixo plantei um monte de coisa. Mandioca, feijão, milho. Plantei batata doce. Plantei melancia. Que isso? Plantei batata inglesa, né, que fala. Uai, tá com a gente. Nós nem precisamos de sacolão mais, não. Nós vamos vir aqui. Ai, ai. Você vai pisar aqui e pisar ali. Porque como o caminho pra ela é novo, ela vai saber descer aqui não. Dando as instruções. Porque olha a ladeira. Aqui eu já... Ó, eu já sei. Mas tem aqui, tá vendo os negocinhos? Dá pra ir pisando aqui, ó. Daí é medo, né? Peraí, depois eu filmo o processo. Deixa eu descer primeiro. Já desci aqui a metade do caminho. Agora tá melhor pra descer. E acabou que eu liguei lá pra Lé, gente. Era isso mesmo. Ela me chamou. Ela falou, nossa, tá um silêncio aqui. Tô chamando, ninguém responde. Aí diz ela que ligou pra minha mãe. Minha mãe também não atendeu. Aí ela disse, ah, as duas só pode estar juntas. Gente, olha, eu tenho plantação de maracujá. Nossa, eu tô vendo aqui um tanto de maracujá no chão. Olha aqui. Tô colhendo os maracujá que tá caindo. Meu Deus. Eu plantei e agora tô colhendo os frutos. Gente, nossa, aqui embaixo é muito gostosinho. Era bom se eu fizesse uns bancos, né, mãe? Olha, cheio de bambuzinho. Será? Fazer uns bancos aqui pra nós ficarmos aqui na beira da lagoa. Aí, ó, meu pé de... Nossa, olha lá mais maracujá. Não, que lá não é não. Ah, não é não? Que lá não. Ali tem, ó. Você vai filmar ali. Cheio de maracujá. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Bananeira. Mamão, mais mamão. Nossa, tô falando com vocês que tem é mamão demais aqui, ó. Olha que bonitinho. Pois é, lá. Cheio de mamão ali também. Bananeira. Cada pé de bananeira tem um cacho ou dois, gente. Aí. Graças. Por isso que direto minha mãe leva banana pra gente. É. Os laguinhos, ó. A gente vem pescar aqui de vez em quando. Ai, que bonitinho que tá. Pouco tempo a gente veio aqui e tava só aquele negucinho. Olha como que já tá grande os pés. Gente, olha aqui os maracujá, gente. Vou colher os maracujá. Tá caindo aqui, ó. Deus, é bom demais. Olha, gente. Nossa, os maracujá grandão, ó. Tudo da minha plantação, ó. Plantei lá na árvore. Aí sai. Aqui. Ó. Se não pegar, gente... Tá lá no alto. Tá lá no alto. Tá cheio. Ai, por isso tá caindo tudo aqui. Gente, se não pegar, os bichos começam a cutucar. É, ela come tudo. Já vai gerar um suquinho pra nós hoje. Aqui, Laís. Mostra a batata que eu plantei aqui, ó. Tá pegando já. É mesmo. Daqui a pouco a gente vai... Ali outra. Ali outra ali. Isso. Isso aqui tudo é feijão, né? Tudo é feijão. Vem pra cá. Daqui a pouco minha mãe tá dibuindo feijão. É dibuindo, fala. Daqui a pouco nós estamos comendo feijão que eu plantei. É. Aí os milhos, gente. Olha os milhos. Olha. Que gracinha. E esse de choveu muito é bom pra eles, né? Aqui, ó. Não pisa aqui não, a mandioca. Minha mãe não pisa aqui não. Vem, mas não pisa na minha plantação, não. Aqui, ó. Mandioquinha. É que ela tá falando pra mim não pisar. Aqui, ó. Mandioquinha. Tudo que eu plantei, gente. Ah, é cheio de pezinho de mandioca. Aqui o pé de mamão lá, esse que eu plantei. Mais mamão. Mamão que não falta. Cuidado com as mandiocas. Tá. Tô olhando pro chão. Olha esse aqui lá. Olha o Bob lá. Dá até uma foto, olha que lindo. É mesmo, ó. Fica parado aí, ó. Tirei. Nossa, olha pro chão, viu? Tem umas mandioquinhas miúdas. É, tem umas mandioquinhas miúdas. E o Bob tá lá. Cadê ele? Lá na frente. Aqui, vem cá pra você ver. Esse feijão aqui já tá dando... Deu feijão já. Cuidado com as mandiocas. Quantas vezes ela falou, cuidado com a mandioca aí, se você já contar. Quem planta aí sabe, gente. Se quebrar um pezinho de coisa que você tá vendo crescer, é muito ruim. Aqui, o feijão. Mostra pra nós aqui. Já tem, tá cheio. Olha como é que tá todo grelhado, grelhado, esse feijão. Olha aqui. Ai, é mesmo. Olha aí, gente. Tá cheio, gente. Olha, cheio de flor. Olha que tem mais lindo, gente. Olha que lindo. Que tem mais lindo, ó. É mesmo. Daqui a pouco, colher feijão aí, ó. Tem é muito. Aí, ó. Tanto. É. Ali também, ali não deu muito não, porque é por causa da sombra, né? Mas eu plantei uns ali também. Bob. Bob. E Bob, daqui a pouco tá lá em cima. Isso aqui é, como diz, é o shopping do Bob. É o shopping. Ele gosta, né? Onde ele vem passear o lazer dele. Ele gosta, gente. Ele vai ali pro mato. Ele fica aí, caçando aí. Ele gosta demais. Boniteja. Né, Bob? E ele vem por cima, né? Com todo cuidado. E ele vem por aqui, olha. Nesse caminhozinho aqui, ó. Com todo cuidadinho. Aí, mora filme daqui pra lá pra eles verem. É, a minha mãe quer mostrar tudo. Não, gente. É bonito demais. Filma daqui pra lá. Filma de lá pra cá. Por quê, gente? Daqui a pouco esses milhinhos tá dando também, né? Não, daqui a pouco a gente vai mostrar já comendo esses milhinhos, gente. Porque eu plantei pensando assim. Tá chovendo muito, gente. Eu tô achando que vai dar mesmo. Aí, plantei. Tá dando certo. Ah, é? Ó, que bom. Graças a Deus, tá dando certo. Vem cá. Você tá sumido. Você tá sumido. A cara que ele faz. Que que você tá sumido? As meninas gostam que você apareça. As meninas gostam. Aqui, ó. Esse espaço aqui tem... Debaixo da árvore, ó. Que lugar gostosinho pra colocar um banquinho aqui pra nós. Tem um monte de bambuzinho. Aqui tem mais banana. Mostra as meninas bananeiras ali, ó. Cheio de bananeiras, ó. Tem mais um cachinho lá saindo. Quem quer pra você ver? Essa daqui, ó. Essa daqui é aquela, né? Essa daqui é a banana ouro, ó. Ah! Mostra aqui pra ela. Deixa ali na frente, que se tiver alguma coisa. Ah, ela tá filmada demais, gente. Olha aqui, gente. Banana ouro, gente. Que coisa mais bela. Olha isso. Olha que lindinha. Olha isso. E tem outro cacho ali, tá vendo? Tem outro. Aham. Olha. Olha o tamanho dessa bananeira, gente. Ela gosta daqui de baixo. Enorme. Aqui lá. Isso pra não ter batata doce aqui também, ó. Mostra pra ela. Todo canto tem uma plantação. Aqui, ó. É a batata doce. Deixa eu te mostrar aqui que já tá produzindo. Olha aqui. Daqui a pouco eu vou arrancar a batata. Olha lá. Ela ali, ó. Ah, é daquela roxa. É, aí, ó. Tá vendo, gente? Olha aí, ó. Olha só, gente. Demais dar conta. A senhora não tá fácil, não, hein? Gente, gente. A gente tem o terreno. Qualquer cantinho dá pra plantar. É. Ó, gente. E essa? Olha aqui embaixo, gente. Gostoso. Só mata. Gostoso demais. A casa da minha mãe lá pra cima. É. Tá vendo? Lá pra cima. Subindo aqui tudo. Lá pra cima. Naquele morro ali, gente. Nesse morro ali, onde lá está a coisa. Tem milho lá também. Ali tem milho, ali tem feijão, ali tem mandioca. Essa parte aqui, ó. Ali tem banana. Tá vendo alguns pezinhos de banana? Eu já plantei. Ali, meu filho, eu encho de coisa ali também, sabe? Se a gente tiver fartura, a gente distribui pra outra. É. Olha isso aqui, Lá. Isso é angélico. É angélico que a gente fala? Livre dos vales. A outra. Olha o que é mais lindo, gente. Cheira, pra você ver. Hum, pra você ver. Que tem cheiroso. Olha o que tem cheiroso. Nossa, é mesmo. Não existe o perfume desse aqui pra gente comprar. Não existe isso aí, comprado. Cheiroso mesmo. Olha o que tem mais gostoso. É Livre dos Vales. Aqui dá aquela que eu tenho lá em casa. Olha o tempo que tem no chão. Não, é uai. Nossa, ela dá assim em qualquer canto. Não sei de onde que vem. Tá aí, tá cheia aí dela. Ó. Ela gosta de ficar assim mesmo. Porque lá aquele aí sítio que a gente foi, tinha um tanto dela também. Olha como é que tá os livros dos vales. A Laris chamando de cima. Gente, a Laris tá se vivendo, tá sossegando. Olha aonde que... Agora pra voltar, ó. Onde nós descemos. Aqui, ó. Vê? É um morrão aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, ó? Nós viemos lá de cima, nesse caminhinho aqui. Minha mãe achou outro maracujá lá. Vai lá pegar. E a Laris tá lá em cima. Ei, Laris. Cadê a Laura pra te olhar? Fica aí, viu? Desce não. Ó, essa descidinha nossa aqui. Já achou uns quatro maracujá. Cinco. Cinco. Mais um. Aí, a colheita do dia, gente, ó. Deu um pouquinho de acerola. Que já dá uma jarra de suco. Aí, os maracujás, ó. A gente desce... Nossa, tá pesadinho, viu? E esses abacates aqui, ó. Olha o tanto que meu tio mandou pra gente. Olha só que tanto de abacate. Eu passei lá mais cedo. Minha mãe disse, Laris, aproveita que você tá vindo. Passa aí no seu tio e pega pra gente. O Mauro, aquele que vocês falaram assim. Nossa, Laris, seu tio, o seu parece ser divertido. Passa aí lá. Ele tinha esse tanto de abacate lá pra gente. Olha que delícia. Minha mãe manda um pouco pra Letícia. A Leia leva. Eu levo também. Gente, aqui na roça é desse jeito. Tá na época de abacate, todo mundo come. Porque o meu irmão me ligou. Cláudia, eu tô cheio de abacate pra te dar. Esses dias também eu fui num sítio com a minha irmã. Trouxe abacate. Todo mundo deu abacate. Nossa, um abacate é aquele... Abacate manteiga. Que abacate gostoso, gente. Nossa, ele é maravilhoso. E outra coisa, agora é época de abacate aqui. É. Todo mundo come abacate, gente. E aqui os vizinhos dão pra um, pra outro. A minha vizinha aqui colheu muito maracujá lá um tempo atrás. E me deu um tanto. Agora eu vou juntar maracujá e vou dar ela também. É assim. É um compartilhando com o outro. Morar na roça, gente, é fartura. Eu falo. Que às vezes você tá assim, nossa, não tem nada pra fazer isso. Daí a pouca vizinha chega com o negócio. É. Às vezes você tá querendo uma coisa aí, chega com um abacate. É assim. Quando começar o tempo de mexerica e de laranja, é a mesma coisa, gente. E outra coisa, você sai pelas ruas dos bairros, você encontra abacate caído no chão dele. Aí você pode levar até uma... Nossa, na época de manga, então? Nossa. Meu Deus. Aqui nesse bairro, gente, tem manga pra tudo quanto é lá. Muita manga. Na época de manga, você fala assim, ai, vontade de te falar, uma manga, você só sai... Só andar um pouquinho, a pé que você já acha. Acha. E outra coisa, deu chuva de vento, eu já pego o carro e já dou uma roça. Que já acha também, não tanto. Quem aí identifica, gente? Tem muita gente igual eu, não tem? Deu uma chuva de vento, gente. Eu falei, ô, beleza. Aquele pé de manga tava carregado, caiu tudo. Eu vou lá, gente, eu encho a sacolada. E mando pra um, mando pra outra. Minha irmã vem do centro, pega. É assim. E é fartura, ó. É. Minha mãe foi, lembrou das batatas que ela já tinha colhido aqui, gente. A do quintal dela, ó. Tô falando que o sacolão da dona Cláudia tá todo vapor. Olha só. Batata doce daqui também, ó, do quintal. Olha só, vê? O tamanho delas, grandona, olha. Hum, deve tá docinha. Quando é assim, né? Sem agrotóxico, essas coisas. Fui ali, ó, comprei um sorvetinho pra mais tarde. A Laura que pegou lá, ó. Deveria ter enchido até a borda, né, Laura? Ah. Ela pegou essas aqui. Que é isso? Ah, de abacaxi com coco. É perfeito. Muito bom. Chocolate, duas bolinhas. Isso aqui é o quê? Rinho com morango. Rinho com morango e aí maracujala por baixo. Depois do almoço a gente come. Nosso almoço ficou pronto, gente. Eu vou mostrar tudo, não. Mas eu queria mostrar esse arroz pra vocês, ó. Olha. É um arroz com bacalhau. Fica uma delícia. A mãe coloca cenourinha, coloca milho, coloca uma cebolinha aqui por cima. Tá todo recheado aqui de bacalhau. Só não vou mexer pra não atrapalhar aqui. Ela fez também um pouquinho ele separado. Porque, né, todo mundo que come, né? Hora do sorvetinho. Depois da sessão de unha aqui. Porque a Laura deu uma de manicure. Fazendo a unha de todo mundo aqui, gente. Fez a unha dela, fez a unha da minha mãe. Agora vai fazer a do pé da minha mãe. E aí a gente parou pra tomar um pouquinho de sorvete. A Leia já chegou com as crianças. Os meninos estão tomando sorvete lá pra fora. E aí caiu uma chuvinha aqui também agora. Não, mas que chuvinha boa, gente. Nós achando que ia ficar sem a chuva, a chuva tá voltando. Mas tá bom, né? Graças a Deus. A chuvinha tá mansinha, tá bom. Aí tem um pouco de açaí aqui. O sorvete eu tinha mostrado pra vocês naquela hora. A gente tá tomando aqui. O pai continua ali na arte dele. Deu uma pausa, foi lá pra baixo, fez outras coisas. É, que a gente dá uma paradinha. Quando você cansa muito, dá uma saídinha aí. É. Volta. Aí retorna. Daí a pouco tá pronto. Mas hoje não fica pronto não, viu? Não consigo mostrar pra vocês hoje não. Quem quiser. Minha mãe tá aqui me mostrando, ó. Que a Letícia deu pra ela. Falou assim, nossa mãe, eu comprei pra mim essa geleia de pimenta defumada. Ela é uma delícia. E aí comprou e uma pra minha mãe falou assim, nossa senhora, tem que provar. E eu amo, gente, geleia de pimenta. Agora essa daqui defumada, nunca provei. Ela ia pegar aqui uma provinha, só que tá fechada ainda. Minha mãe nem abriu. Ela tá me mostrando aqui agora, porque ela sabe que eu amo geleia também. Olha só. É, depois eu vou provar aqui. E agora pro café, ó. Bolinho de banana com aveia, gente. Eu já mostrei pra vocês aqui, na airfryer, inclusive. Nossa, tá cheirando a casa bolo? Prova agora a geleia. Ai, ó, minha mãe pegou o biscoito. Tem que abrir ela aí, mãe. Tá aberta. Tá não, tá? Tá não? Tá não, ela tá aberta. Fechada aí. Ah, vou abrir agora. Vou tirar o pininho dela. Provar aqui esse biscoitinho que é agri-sal, pra ver como é que é, assim, o gosto, né? Eu amo agri-doce, assim. Principalmente quando tem uma leve apimentadinha, assim, é muito bom. Ó, minha mãe vai colocar aqui um pouquinho. Eu vou comer com aquela boca. Ela é grossa, hein? Não, quer mais? Não, tá bom. Vocês não reparem o cabelinho, não. Tá precisando de lavar. Amanhã eu lavo ele. Titi, olha isso. Nossa. Boa. É apimentada. Geléia de pimenta, né? Defumada. Ó. Não tem como eu... Eu, gente, eu gosto de tudo. Tudo que eu experimento, eu gosto. É difícil eu não gostar de alguma coisa. Você quer? Tá apimentada. Você não aguenta comer, não. Você tem pimenta? Tem. É geléia de pimenta. Você quer? Não. Não faz assim? Pimenta, não. Arde um pouquinho. Quer, não? Não. Hum, boa. Tem cheiro de pimenta. Cheiro de pimenta? Não, muito. Não, muito bom. Tem cheiro de pimenta. É, é de pimenta. Não, muito boa. Olha isso, gente. Mais chuva. Que delícia. A gente já tá até aqui pensando em fazer um caldinho depois. Acabei de mostrar o café, mas já tem um tempo que a gente tomou café também e o caldinho vai sair mais à noite. Ai, que delícia essa chuvinha. Hum, eu amo, viu? Diz que esse ano o frio promete, né? Vamos ver. Meu Deus. Nossa, que delícia. Olha isso, gente. Os meninos foram lá dentro. Ah, arco-íris. Ai, é dois. Arco-íris. O mais forte, o mais claro. Que lindo. Vem aqui. Ô, titia, arco-íris, arco-íris. Olha que lindo. Nossa. Tá todo mundo aqui admirado. Meu pai, minha mãe, todo mundo vem. Nossa, tá forte. E a mãe falou assim que nunca viu tão forte desse jeito, não. Nossa, que lindo. Mamãe, vai ver. Aí, ó. Perfeição de Deus, né, gente? É só Deus, Nis, pra fazer umas coisas dessas. Olha que lindo. Então, Laura, tira uma foto pra mim. Já vamos fazer o caldinho aqui, gente, ó. Caldinho de mandioca. Cortei aqui as coisitas, pra nós poder fritar. A mandioca também já tá cozida. Depois é só bater ela ali no liquidificador. Caldinho de mandioca não tem muito segredo, não, gente. Você coloca aí a carne que você quiser, né? A gente vai usar aqui bacon, linguiçinha, ó. Calabresa. Não sei se minha mãe nem ela que tinha um restinho ali de carne moída. Eu acho que a gente vai pôr no meio também. Mas se você quiser fazer carne de panela, né? Também fica muito gostoso. Os meninos tá ali fazendo a festa ali fora brincando. E a mandioca é só colocar mesmo no liquidificador e... Bater ela com um pouquinho de água, sabe? Depois que fritar tudo aqui, joga. Vira aqui ela já batida. E deixa eu dar uma engrossadinha. Finalizei com os temperinhos que você gostar. E é isso. Chegou que tem uma carne moída que sobrou. A gente coloca tudo junto e misturado. Nossa, Deus, que gritarem. E fica bom demais, viu? Os meninos. Vamos lá. 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 Vamos lá.